Tá lá! Dois de paus do River comemora a Neném Vídeo! Sejam muito bem-vindos ao canal do Poker Stars Brasil e assim mais nada. Inscreva-se no canal para não perder mais nenhum vídeo. Eu sou o Flávio Del Valle e comigo está Felipe Fiii... E hoje temos Brasil na tela! Temos Gleide Bibrito que já fez uma sequência no Turn, Del! Tá aí o grande Neném Brito, brasileiro jogando o PSA 2018, vala 10 off. É o que ele tem na mão ali no Big Blind. O Galanek tem rei e vala na Ipadinha em copas ali. Sete aís, nove e oito já ali no board. E ele seguidinho, seguidinho. Acertou aquela broqueta no Turn e fez a sequência. Deu o call e vai ver o River. Tá ali o River, quatro de ouros no River, que não muda absolutamente nada. Dá um pote de 114 mil fichas. Neném Brito checou, hein? Deu aquele checkzinho maroto no River, hein? Se foi de check call flop turn, no River é de fato o melhor caminho. Deixa a porta aberta e o Galanek tá pegando a pilha de fichas pra pôr à frente. Tá ali, já colocou 70 mil. Tá ali fazendo aquele teatrinho lá, né? É, fez um teatrinho, um pouquinho só ali. Colocou tudo lá no meio, 193 mil fichas. É o que tem lá no meio da mesa pra Neném Brito. Tomou o call? Não, tomou o call não. Ele fodou. Mas puxou um potasso e falou, é tudo do Brasil. É, comemorou ali. Vambora, a próxima mão ali. Par de oito na mão dele agora no momento no hijack. Sete e cinco off na mão do Mandávia. Rei, oito e dois. Já trincadinho no flop, Neném Brito. E já perguntou pro Mandávia. Quanto tempo atrás aí, meu parceiro? Recebeu a resposta, deu o check na marotagem, deixando a porta aberta para o norte-americano. Tá lá, nove de paus, check do Mandávia. A ação com o Neném Brito. Agora tem que betar, né? Agora não tem jeito. Se quiser extrair mais um quequezinho, tem que colocar ficha. Eu até gostaria de ter visto um valor de aposta mais alto. Tem dois flush draw no bordo, possibilidades de sequência. Então você quer extrair muito no turn, que pode ser a sua única street de valor. O jogador brasileiro foi para 5.300 e agora a ação do Mandávia, que tem apenas uma broca. É, betou baixo ali, né? 5.300, mas deixou aquela porta aberta para o Mandávia aprontar. É o que ele fez, raise para 23 mil fichas. O Neném Brito tem 396 mil para trás, já colocou tudo lá no meio. O caminho dele acabou saindo muito bem, acabou dando muito certo. Induziu o seu adversário a uma ação agressiva e ganhou um quequezinho a mais. E agora está ele na mesa paralela, né? Não sabemos as cartas dos jogadores. 3, A e 5 e dama é o que tem no borde. Duas cartas em paus, o Stachim, ali no Small Blind, colocou tudo lá no meio. 910 mil fichas. Neném Brito tem 168 mil fichas somente. Está pensando ali no que fazer. Já deu o call. Agora sim, vamos ver as cartas dos jogadores. Aise, 3, 2 pares contra a trinca de 5 de Neném Brito. 95% de chances de dobrar na bolha do torneio. Estamos vendo no canto superior direito da tela, 90 restantes, 88 e TMI. Está lá! 2 de paus do River comemora a Neném Brito e comemora a Samara também, né? A Samara ali que é a esposa de Neném Brito, comemorando com ele aí no PCA. Está aí de volta à mesa da TV agora com o grande Aldemir. Aise 7 na iPadinho, ouro contra Aise e dama off de Neném Brito. Recebeu o call do Aldemir no Big Blind. Completamente normal essa defesa. Vamos ver o que o flop nos traz. Está aí o flop. Rei 6 e 5, todo coloridinho, todas as cartas de naipes diferentes. Ninguém acertou absolutamente nada. Foi check, check. Neném ali só balançou a cabeça. 7 de copas aparece no turno. Acerta o 7 ali, o Aldemir. Deu para ver a unha da Diller ali, que trabalho, hein? Capricha, capricha. Check, check. E no River, da mousca de paus. No River o Pot tem 51 mil fichas, o Aldemir tem 1 milhão e 100 para trás. E o Neném tem apenas 170 mil fichas, hein? Vai tudo, né? Não, só call? Só call, hein, fio? Só call. Só call. Um bordo que tem o rei, tem possibilidade de sequência. O jogador brasileiro pega os blefes do seu adversário, mas não tem valor em fazer uma aposta. Gosto muito da linha do Lady Vibrito nesse River. Tá lá e tá comemorando, chamando a torcida. Tá ali no canto superior direito, 31 jogadores restantes, de 582 entradas no total. E tá aí Neném Brito com eyes e 9 naipadinho em copas no Small Blind. Ele tem 228 mil fichas para trás. O Maurer tem as damuscas com 256 mil. E a Liv Boiri, rei e 7 naipadinho em espadas ali, tem 572 mil fichas. Vamos ao flop. Flop 9, 6 e 3. Já acerta o Ronaldo ali no flop. Neném Brito. É, mas pode se complicar, hein, fio? Gostaria que ele não tivesse acertado esse 9. Em um bordo 9 high, tem 73 mil no pote. Ele com 228 para trás. A tendência é que ele comprometa todo o seu stack. Tem top pair com top kicker. É uma situação boa no geral para ele dobrar. Só que mal sabe ele que o Maurer tem par de damas e fez a continuation bet. É, a torcida agora é para ele escapar, né? Mas será que escapa? Já deu o call ali de 33 mil fichas. O pote vai para 139 mil. Ele fica com 195 mil fichas para trás. Seis de ouros aparecem no turn. Dobra os seis. É, não conseguiu escapar. Colocou tudo lá no meio. Neném Brito, 195 mil fichas. Agora a torcida para um 9 ou para um as. E nessa dobra dos seis, ele opta por sair apostando. Ele sabe que vai ter uma frequência alta de check por parte do seu adversário quando não tiver uma mão muito boa. Ele está disposto a abraçar quando o Maurer era aposta. Então ele foi lá e colocou as suas fichas. Infelizmente, tem apenas 13% de chances de vitória. Ele precisa de um as ou um 9. É, ele pensou um pouquinho ali com as damas únicas. Falou, será que o senhor acertou o seis? Acho que não. Trinca de nove, trinca de três. Exalmente o River agora. Cinco altos para Neném Brito. Dama de espadas aparece no River. É o final aí da jornada de Gleide Bibrito, grande Neném Brito no PCA 2018. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Inscreva-se no canal e até a próxima.